Estou aqui na rua Mourubixaba, a parte número 876 até o 728. Melhor você ver do que eu falar. Tá aí, ó. Buraco. Olha só esse buraco, um guia danificada. Na sequência, outro buraco. E ao lado tem uma... Isso aqui já é uma cratera, né, um buraco. Bom dia. Isso aqui já é uma cratera, um buraco. Porque aqui, ó, a boca de lobo foi danificada. E na sequência, aqui, ó, o 728, tá aqui, ó. Aberto aqui, ó. E olha o fluxo de carro aqui, ó. Olha o perigo que passam esses carros. Esse vídeo é um ofício. Olha os carros aqui. Resgate seu poder de indignação, cidadão. E lembre-se, vereador não faz obra. Prefeitura, agora é com vocês. Olha, os carros dizendo. Olha o fluxo de carro que tem aqui, ó. Esse vídeo é um ofício. Oi!